O vazamento do vídeo íntimo do presidente da Câmara, Eugênio Serpelloni, viralizou no último final de semana. A repercussão do caso ultrapassou as fronteiras locais e o presidente foi notícia em todo o Brasil. A situação constrangedora vivida por ele foi notícia também na Band News, onde jornalistas satirizaram o caso. Vazam nudes do presidente da Câmara de Holândia. Deu rola em Holândia. Onde fica a Holândia, Simão? É Paraná? Holândia. Paraná, né? Sim, de Londrina. Fica nos Países Baixos. Se eu fosse jornal, eu daria essa manchete. Deu rola em Holândia. Foi em razão de toda essa situação vexatória que a população nas redes sociais pediu a cassação do mandato do presidente. Atendendo ao pedido da população, a munícipe Cristina Pieretti deve entrar com o pedido de uma comissão processante na próxima semana. É, não só nós se organizamos como politicamente as pessoas, como a gente tem encontrado bastante apoio de pastores, padres, pessoas religiosas. Elas têm nos cobrado muito um posicionamento de que a pessoa ou o político que na Câmara está tem que ser uma pessoa exemplar, que mostre exemplo da sua vida libada para a nossa comunidade. E como isso gerou uma grande comoção e é um pedido que a nossa cidade está querendo fazer, então eu coloquei o meu nome à disposição para que eu entrasse com esse pedido. É claro que eu tenho o apoio de alguns vereadores, que é o João Ardigo, o Reginaldo Silva, o Rodrigo e o Alex. Então, esses vereadores estão me apoiando, estão comigo, então provavelmente na próxima terça-feira, assim que toda a documentação estiver pronta, e eu tenho um documento para pedir no TR, que é também aquele documentação de kit com pedido eleitoral, na terça-feira, quando a documentação toda estiver pronta, eu devo protocolar o pedido de cassação do Eugênio, então. Cristina, fala para a gente, apesar de ter acontecido isso no âmbito pessoal, devido aí à repercussão, vocês entenderam que isso causou dano, tanto para a imagem da Câmara, quanto para a imagem de Rolândia? É, para a imagem da Câmara e para a imagem de Rolândia, sim. Porque, Ellen, é no âmbito pessoal, mas está publicamente? Se teve alguma clonagem, algum problema de roubo de celular, ou se o vereador garante que ele não passou esse vídeo para outras pessoas, então que ele procure a delegacia, o que ele não fez até o momento, e protocole um boletim de ocorrência e deixe o seu celular para a perícia. Mas até o momento ele não fez isso, mas de qualquer forma, ele fazendo isso, ele se entenda com essa questão com a delegacia e a pessoa que cometeu o crime. No nosso entendimento, nós temos o quê? Hoje, 100% da cidade está sabendo o que está acontecendo. Então, foi um vídeo que foi exposto, que denigre muito, se alguém roubar o meu celular hoje, você não vai achar esse tipo de imagem no meu celular, eu não preciso ficar preocupada com isso. Então, se ele gravou, a gente sabe que hoje todos os celulares, todos os smartphones estão ligados às redes sociais das pessoas, e que isso pode, que vazamento de foto está acontecendo e ele não tomou os devidos cuidados. Então, por conta da exposição, do sangramento que a Câmara de Vereadores vem mostrando para a gente, eu vou pedir sim, em nome dos rolandenses. Cristina, e esse pedido ainda depende de uma aprovação. O que você sente? Você sente que vai ser aprovado, que vai passar pela Câmara? Como que está o clima ali dentro? É, garantido, né, que a gente confia, nós temos seis votos, né, a gente então depende de que os outros vereadores se sensibilizem, de que é um pedido da nossa cidade, eles são vereadores eleitos pelo povo e é o que o povo quer que eles façam. Então, a gente pede o afastamento imediato do Eugênio, porque ele não tem a menor condição de tocar a sessão como presidente, e também como vereador, vai ser muito denigrente você assistir uma sessão com o Eugênio lá presente, fazendo pedidos de bem em favor da nossa comunidade. Então, a gente entende que ele seja afastado e que então transcorra a CP durante 90 dias. E fala pra gente, sendo aprovada essa CP, de quantos votos vocês vão precisar para que o Eugênio, o presidente, seja cassado? Nós precisamos de sete votos e confirmados nós temos seis. E depois dessa atitude que você realmente resolveu reunir esses documentos e fazer o pedido aí, né, de CP contra o Eugênio, o que você tem escutado da população na Azul? Eu tenho encontrado muito apoio e também uma certa pressão. Hoje, no dia de hoje, eu recebi várias mensagens de várias pessoas perguntando se eu não ia protocolar hoje, mas como eu dependo de certidões e documentos, que não sou eu que tenho que fazer, que eu dependo do TRE e de outros órgãos que me forneçam essas certidões, então ela vai ser protocolada na terça-feira. Sabe, a lei eu podia até protocolar hoje, mas eu não posso correr o risco de protocolar algo que não esteja juridicamente correto ou que os meus advogados não tenham feito adequadamente para a gente não correr o risco de decorrer num erro. Ô Cristina, você acha que então o seu pedido condiz com tudo que a gente está escutando das ruas aí, da população? Sim, o meu pedido é fundamentado naquilo que a população está pedindo, né, que é a exposição da imagem, é uma prevaricação, é uma exposição, perversidade, né, até com a família do vereador. Eu lamento muito a família do vereador estar passando por tudo isso.